Um, dois, três... Correndo vai vendo que a curva é maior Que o raio não chega depois do trovão Que não há vitória pra quem corre só Que a minha andorinha quer ser teu verão Parece que cresço em noite sem lua No contrabalanço da pachamaré Parece que desce com pressa pra rua Cruzar a cidade na sola do pé Correndo vai vendo que a curva é maior Que o raio não chega depois do trovão Que não há vitória pra quem corre só Que a minha andorinha quer ser teu verão Que o laço que trago é mais forte que o nó Que a mãe é que sabe escolher o feijão Mas que ela aprendeu a escolher com a vó E o homem é que diz que inventou tradição Que gente que mente que assente fogueira Que sabe que cabe que come besteira Que inveja que chora que espuma que odeia Que reza que mal que vive que encerra Que sobe que desce ou perda se espelha Que corre que deita que assenta na fé Que chega, que chega, que cai de primeira Que corre, que penta, que compra na feira Que gente Que gente Que gente Ai, 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 ai Muito obrigado a essa aqui gente Também das mais antigas E encerra a participação do nosso querido Beto Chedid aqui Palmas mais uma vez pra ele, Beto E tua cara só te agradecer mais uma vez Obrigada 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 Obrigado.